Hey, TOEFL Taker, how's it going? TOEFL e os demais exames estão relacionados ao formato de cada um, né? Cada exame vai funcionar de uma forma, vai te exigir algumas habilidades do idioma, isso vai ser exigido de te mensurado enquanto você faz o teste. O que mais? Tempo total de realização de prova, a disponibilidade de datas para você se inscrever, realizar essas provas e também o tempo que você espera para receber os resultados depois de fazer. Existe também a questão da modalidade, das modalidades disponíveis no mercado hoje. Enquanto a maioria desses exames é realizada em um local, um centro aplicador oficial, por exemplo, hoje o TOEFL, além dos centros autorizados, você pode realizar na sua própria casa, por exemplo. Então tem essa diferença nas modalidades para você realizar. Como a gente sabe, né, e a gente já falou aqui mais cedo, o TOEFL vai mensurar as habilidades de reading, listening, speaking, writing do candidato, ao passo que outros testes avaliam também elementos como o uso de vocabulário, o seu domínio de estruturas gramaticais em contexto específico. Enquanto o formato atual do TOEFL permite que você realize todo o teste em menos de duas horas, o IELTS e as provas de Cambridge fazem com que um candidato gaste em média 2 horas e 45 minutos até 3 horas e 10 minutos para a conclusão de prova. Dependendo da modalidade em que você realiza o TOEFL presencial, né, num centro autorizado ou online, né, no conforto, segurança e conveniência da sua própria casa, você terá uma quantidade mais generosa de datas disponíveis para se inscrever, realizar o exame e os resultados são disponibilizados para você, então somente entre 4 a 6 dias corridos. Porém, quanto aos demais testes, há uma limitação de datas para a realização deles. Você, na maior parte das vezes, terá que se dirigir a um centro aplicador e aguardar ao menos algumas semanas ou muitas vezes até mais pelos resultados. Certo. Mas vamos falar sobre skills, né, também, né, isso é importante a gente saber nesse tempo. Ah, sim, sim. Skills, validade. Então, tanto o IELTS como o TOEFL, o IBT, os dois exames são amplamente reconhecidos para avaliar a proficiência em inglês, né, mas diferem em alguns aspectos, além do que o Sandro já comentou aqui, mas o IBT, o TOEFL IBT é focado em contextos acadêmicos, então ele vai avaliar as habilidades de leitura, né, escuta, fala e redação, né, escrita, com ênfase na integração dessas habilidades, como a gente junta, nós somos capazes de usar essas habilidades em conjunto. O IELTS também avalia essas quatro habilidades, mas oferece duas versões, acadêmico geral, né, sendo a primeira voltada para o ambiente acadêmico, como o nome já diz, e a segunda para situações cotidianas profissionais. Os exames de Cambridge, FCE, CAE, CPE, né, que seria First, Advanced English e Proficient English, avaliam essa habilidade, mas são usados ou mais colocados em diversos níveis, permitindo que os candidatos escolhem um exame que mais se alinhe ao seu nível de proficiência. Quanto ao prazo de validade, o TOEFL IBT, o IELTS tem validade de dois anos, né, se refletem a habilidade atual daquele candidato em usar o inglês. Em contrapartida, os certificados de Cambridge não possuem prazo de validade, sendo vitalícios. No entanto, algumas instituições podem preferir resultados mais recentes para garantir que a proficiência do candidato esteja atualizado, o que até faz sentido, né, porque nosso domínio de um idioma é sempre atual, a gente não pode dizer, 10 anos atrás, nosso domínio mesmo que hoje. Então, sempre é bom pensar no que estamos querendo mostrar, que tipo de resultado estamos buscando, né. Eu acho que é bem pertinente, né, nesse momento, fazer uma ilustração quando abordam esse tema de certificação, validade, são dois anos, é menos, é vitalício. Eu trouxe aqui hoje dois certificados meus, quando eu fiz lá atrás, né, tanto em nível avançado, né, na língua, semana passada, né, tanto em língua inglesa, quanto em língua espanhola, dois certificados, são até bem antiguinhos, né, o que que eu percebo aqui analisando esses certificados? Bom, a data, bem antiga, bem antiga, a minha assinatura, né, mudou bastante de lá pra cá, e isso aqui, pessoal, que é um certificado, né, o seu score reports, seja o TOEFL, seja IELTS, Cambridge, Dele, de espanhol, enfim, algum de francês. Isso aqui me lembra uma foto, né, não sei se vocês conhecem, né, coisa assim, um recurso de antigamente, uma fotografia impressa aqui. Essa foto aqui tem mais ou menos 20 anos. Essa foto aqui foi do dia da minha colação de grau na universidade. E olhando pra essa foto, eu observo algumas coisas, como o meu corpo, né, a minha aparência física, naturalmente. Nessa foto aqui, eu tinha bem menos peso, mas eu ainda tinha cabelo, por exemplo. O estilo de roupa que eu usava na época é bem diferente do estilo de roupa que eu uso hoje. Enfim, eu usava alguns adereços, acessórios que hoje em dia eu não uso. E por que que eu tô mostrando essa foto e esses certificados? O dia que você faz a prova, TOEFL, Cambridge, IOPs, o que você tem como resultado nada mais é do que uma foto do seu inglês naquele dia. Então, essa foto aqui foi tirada pouco antes de eu ter feito proficiency de Cambridge, por exemplo. Então, o que que eu faço como paralelo? O meu inglês hoje, ele vai estar exatamente da forma que estava 20 anos atrás? Pode ter melhorado bastante? Pode ter se estagnado? Pode ter regredido? Então, se manter esse processo de desenvolvimento é importante. É um processo constante. É um processo constante. E a certificação, eu digo que é uma foto de como tá o seu inglês naquele momento. Pra você continuar aprimorando, avançando com o idioma, você tem que sempre praticar. Tá em disposição, em movimento com o idioma, seja ele qual for, na verdade. Com certeza. Muito bem pontuado. Bem, vamos lá.